E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, ainda bem que você ficou conosco. Esse que é o último bloco do nosso programa de 2016. Vamos voltar aqui apenas em 2017, né? Fique com a gente. Pois é, Suraia. É nóis. Que desafios teremos para 2017? É aquela coisa, né? Com minhas unhas assim. É, assim, as previsões são bem tenebrosas, diríamos, nebulosas, aquelas coisas assim, chuvas de canivetes e etc. Mas, como tudo tem uma ordenação maior, né? Se existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós não estamos no mundo jogados. Quem falava que a gente foi jogado no mundo? Foi o Sartre. Foi o Sartre. Isso. Existencialista, né? Fomos lançados, jogados à sorte do mundo. Então, se nós, nós sabemos que não, que nós não fomos jogados no mundo. Nós estamos no mundo para viver este mundo e para evoluir, para ter um progresso moral, um progresso ético. Então, a gente acredita que tudo vai melhorar. A gente tem que ser, se a gente não tiver um certo otimismo, não somos espíritas, né? Não é essa a questão. Como o Sartre já dizia que a existência antecede a essência e, ao contrário, a doutrina espírita nos diz que justamente a essência, o espírito, antecede a existência. Essa existência satriana de compreender que aprendemos, estamos num processo de aprendizado aqui nesse mundo de provas e expiações, que através, unicamente, das nossas experiências, é que nos darão a finalidade de cada um de nós. Não, a nossa finalidade já está em nós. Sim. Perante esses desafios, a nossa determinação é a felicidade, Suraia. Não importa. A destinação. A destinação é a felicidade. Então, em algum momento, seremos felizes. Tudo é uma questão de duração. De manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É, e o coração tranquilo. Nada melhor que uma boa música. É, como dizia Walter Franco. Muito boa a música. Então, esse é o grande desafio, né? Nos perpetuarmos nessa busca, nesse conhecimento de que tudo se perpetua. Então, vamos manter a calma, né? Se passamos por algo, ela é a causa de um outro efeito. E essa nova causa nos fará melhores, com certeza. Já que a nossa destinação é a felicidade um dia. Ainda vai levar um pouquinho de tempo, mas não tem problema. Não sei quantos anos ainda... Vamos dar um alento aí, pessoal. Pode pedir felicidade, sim. Porque felicidade é o caminho, é a vida. É viver, é ser feliz aqui conversando, é feliz aí você nos assistindo. Isso é felicidade, né? Eu acho que esse percurso da vida é que dá beleza. É que a gente fica pensando na felicidade como está lá escrito, né? Não é deste mundo. Ela é... Porque nós não somos do mundo material. A gente é espírito imortal. Aqui é uma impermanência, uma transitoriedade. Diferentemente do materialista que vê isso aqui como finito, né? Começou aqui, termina aqui e ponto. C'est fini. C'est fini. Ah, então. Mas eles falavam francês. É muito mais legal, né? Nossa, show, show, show. Mas é isso aí, gente. Então, um grande desafio para cada um de nós é nos mantermos na vigília das nossas faltas, né? Por isso que Jesus falava, vigiai e orai. Não era ao contrário, orai e vigiai, né? Vigiai e orai, né? Esse é o nosso desafio que foi nos colocado por Jesus. Não é fácil. Se fosse fácil, ele não falava vigiai, né? Ele falava, se manda no mundo, né? Cai no mundo que está tudo certo. Se joga nele. Depende de onde você se joga, as coisas vão ficar más, né? É, com certeza. Mas, né, Suraia? Acho que chegou o momento, acho que, da gente se despedir de 2016. Então, com boas emanações para esse nosso público maravilhoso da TV Mundo Maior, porque, afinal, quem assiste TV Mundo Maior não é qualquer um, né? É uma pessoa especial, já é uma pessoa que tem conhecimento, que está buscando conhecimento, que está ajudando que nós dois aprendamos com todos eles, todos os dias, em todos, né, no nosso programa, em que dividimos aqui a nossa amizade, a nossa parceria, em prol dessa causa maior que é a nossa doutrina espírita. Uma TV educativa, né, gente? É uma coisa tão importante. Só o conhecimento é transformador, né? Através do conhecimento, você implementa em você transformações de bons exemplos, de bons pensamentos, de boas construções, e é a missão dessa televisão, levar a doutrina espírita e levar Jesus, não como uma religião, mas Jesus como um exemplo, né? É isso aí, Suraia. E agradecer, olha, toda a equipe da nossa TV Mundo Maior. Gente, não é fácil você estar numa TV com recursos tão escassos, né? É agradecer hoje a produtora Thais Cabenguelê, agradecer ao Adriano, que dá sempre esse tapa aqui, tenta dar uma melhoradinha no homem que está sempre caidinho. Então, a todos os nossos... Todos os meninos ali do suíter, todo mundo. Todo mundo. Então, um grande beijo para vocês, que vocês tenham um ano maravilhoso com suas famílias. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por tudo que se dedicaram a nós aí com tanta dificuldade, com tantos desafios, gente, que não é fácil manter essa TV, ao qual nós sempre solicitamos de vocês ajuda, cooperação, divulgação, colaboração em dinheiro mesmo, para que a gente se mantenha no ar, né, Suraia? Pois é, e de desafio a gente entende, viu? A gente está sempre aqui representando, tendo a oportunidade de aqui servir, né, de forma voluntária a todo esse movimento espírita, para levar a cada um daqueles que estão aí conectados a nós, que estão nos ouvindo, nos ouvindo, enfim, em todos os cantos aí deste mundão, a gente levar essa mensagem de humanidade, de entendermos todos como irmãos, né? A gente chama Deus de pai, mas a gente tem maior dificuldade de chamar o outro de irmão. Então, é isso que a gente está propondo aqui, é uma reflexão, uma construção de vida melhor, é levar ao seu, a você, o melhor que você puder, ao seu semelhante, aquilo que você tem de melhor, é praticar o bem, porque o bem é que vai transformar o mundo, né, Carlinhos? Então, é isso que a gente quer dizer aqui, né? É, em se perpetuar, em desafiar tudo, para que a gente consiga permanecer na causa espírita. A casa é a sua casa espírita, mas a causa vem antes da casa. E quando nós tivermos a causa em nós, a gente vai ficar na casa, né? Porque, independente do que é realizado ali ou de que forma, não importa, se entregue a ela, né, com todas as suas limitações, nós queremos exigir um monte dos nossos amigos de trabalho da casa, dos nossos dirigentes, e não nos colocamos à disposição de, de fato, contribuir com o que nós podemos. Bom, obrigada, querido, obrigada a vocês, a gente agradece demais a companhia de vocês. Obrigadão, Carlinhos, foi muito bom. Obrigadão, minha querida, mais um ano juntos. Mais um ano. E que esse povo nos espere aí para 2017. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL